A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Boa noite. É um prazer, né, ter vocês aqui dentro da série homenageando os 60 anos do Vila-Lobos. E hoje é um programa, assim, que contém muitas obras do próprio Vila-Lobos. A gente começou com a Baquianas Brasileiras nº 6, pra flauta e pagote, uma obra de 1938, que faz parte de uma série monumental das baquianas brasileiras, com várias formações, desde violão solo, orquestra grande. E essa é a única obra para música de câmara, né, no caso com dúo de flauta e pagote. E é muito interessante porque a ideia de Vila-Lobos de aproveitar tanto tanto a música de conceito europeia, né, representada por Johann Sebastian Bach, e a música brasileira, a seresta, o choro, que está muito evidenciada aqui nessa peça, né. Tanto que no primeiro movimento chama-se Ária, Choro e o segundo, Fantasia. e a gente tem muitos relatos, assim, das intenções musicais. É claro que está tudo subentendido na música, na partitura, mas, por exemplo, alguns depoimentos de músicos que tocaram para Vila-Lobos, no caso, por exemplo, flautista Odete Ernst Dias, o flautista Neal de Boas, que foi meu professor, né, eles falam que quando eles foram tocar a primeira vez essa peça para Vila-Lobos, Vila-Lobos falou pra vocês assim, não, vocês estão tocando muito que nem francês, tudo certinho. Não, eu quero que vocês toquem como, assim, dois celesteiros à luz de um lampião numa rua do centro do Rio de Janeiro. Então, assim, é interessante a gente ter esses relatos, né, de pessoas que conviveram com Vila-Lobos, até pra gente construir essa interpretação, né, de uma tradição que a gente vem seguindo, né, dessa construção desse repertório de Câmara para Sopros e Vila-Lobos, e a gente dá continuidade, então, chamando ao palco Cristiano Alves, para o Choros 2. Bem, continuando o programa, o tema do concerto de hoje é Vila-Lobos e suas influências. A gente acabou de tocar a Bachiana, que é desse ciclo das Bachianas, onde Bach quis propositadamente homenagear Bach, né, então ele misturou música brasileira, seresta, o Choro, com a música barroca. Antes disso, voltando um pouco no tempo, na década de 20, Vila-Lobos fez um ciclo de obras chamadas Choros, são 16 Choros, com instrumentações das mais variadas possíveis, e ali ele escreveu aquilo que ele já tinha vivenciado, né, desde cedo ele gostava de Choro e participava das Rodas de Choro, principalmente depois que o pai dele faleceu, que o pai dele não gostava que ele misturasse com música popular, que naquela época ainda era muito mal visto. O violão, por exemplo, era um instrumento renegado, assim, pessoa de bem não tocava violão. E aí ele fez essa série com 16 obras, onde ele pôde não só homenagear a música urbana, né, que é o Choro, que é uma música estritamente carioca, como pôde fazer essa mescla também da música de concerto com o Choro. Não é à toa que ele homenageou certas pessoas, por exemplo, o Choros nº 1, que é para violão, que é um instrumento típico do Choro também, ele dedicou ao Ernesto Nazaré, com quem ele teve essa proximidade e esse contato direto com o Choro. Então, a gente vai apresentar agora o Choros nº 2, que é uma obra de 1924, original para flauta e clarinetas. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 antes de acender esta mão, também vão aparecer nesse programa, e uma delas foi o João Pernambuco. João Pernambuco, que embora tenha sofrido em vida uma campanha terrível para tirar dele, assim, a autoria de músicas como Lá do Sertão, Caboclo do Caxangá, na verdade, João Pernambuco foi muito mais importante do que a gente imagina. Importante, inclusive, no seu contato com o Pixinguinha, uma espécie de professor de Nordeste, professor de Sertão com Pixinguinha, que deu ao Pixinguinha também um tempero nessa casa. No caso do Vila-Lobos, foi um cara que inspirou diretamente até a própria obra de violão, o produto do Meio Cinto, coisas e tais. Então, a gente não pode deixar de homenagear o João Pernambuco nesse programa, com seu genial grau. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E agora, então, os nossos anfitriões vão voltar para a gente tocar dois movimentos da suíte popular brasileira, o Scott Choro e o Chorinho. Tchau. 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 de convivência dos músicos que vinham da banda, que vinham da Roda do Choro, que vinham de uma formação mais clássica. Então, uma... E, sobretudo, uma guia, um negócio que ajudava a pagar a assinatura da água potável. Água de rio tem, né? Mas é isso, mas o Nazaré é um desses compositores que a gente não pode pensar naquele ambiente ali do final do século XIX, começo do século XX, sem falar da música do Nazaré, né? Mas, aliás, o Quinteiro Pula Lourdes fez um disco inteiro dedicado ao René de Nazaré. Espetacular. Muitos fragmentos desse, do Odeon, é do Caio, né? Caio Márcio. Caio Márcio, o do Paulo Sérgio Santos, o grande maestro que está fora do Brasil nesse momento, que não vai ver essa nova versão que nós fizemos, inclusive mudamos para ficar igual. E essa que é a melhor mudança. E aí 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 e os nossos especiais convidados de hoje, Henrique Casas e Marcelo Montalvo. A gente tem que agradecer, claro, ao Ministério da Cultura, com a patrocínio da Retrobaixo Purnas, com a patrocínio da Biotec, com o apoio do Centro Cultural do Brasil e a realização da caseira das produções culturais. E a gente termina com um arranjo de Paulo Sérgio Santos ainda de recorte de piscininha. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.